Olha, continuando aqui no noticiário internacional e tudo a ver com a economia, especialmente com o preço do petróleo, a onda de calor no hemisfério norte e a disparada no preço do gás natural estão impulsionando a utilização do petróleo, do óleo, como forma de geração de energia. A informação é da Agência Internacional de Energia. Nós vamos a Londres agora com Denise Odorici para dar mais detalhes sobre essa leitura da Agência Internacional. Denise, porque primeiro o mundo já estava se preparando para uma transição para largar de vez o óleo, mas não teve saída, acabou sendo mais barato. É isso? Bom dia. Não teve. Exatamente. Bom dia para você, Thais, para a Priscila. É, não tem jeito, até porque tem alguns fatores que fogem do controle. Por exemplo, outra onda de calor que neste momento está aqui na Europa, agora aqui em Londres, por exemplo, 10 da manhã já está 30 graus e isso faz com que a demanda por energia aumente, porque precisa de ar condicionado. Então, tem esses fatores que são incontroláveis. Além disso, a guerra na Ucrânia, toda a tentativa do Ocidente diminuir, a dependência do gás russo, quer dizer, é um combinado de coisas que acabou impulsionando a demanda por petróleo. Então, esse relatório da Agência Internacional de Energia, que tem sede em Paris, foi divulgado hoje, elevou a perspectiva para a demanda pelo petróleo nesse ano de 2022 para 380 mil barris por dia. Essa demanda está muito concentrada, segundo a agência na Europa e no Oriente Médio. Tem, como eu disse, essa tentativa da União Europeia em diminuir em 15% o uso do gás natural a partir desse mês de agosto até março do ano que vem. Então, isso também acaba fazendo com que o bloco precise procurar outras fontes de energia num momento de demanda inesperada como esse que a gente está vivendo. Agora, tem um detalhe que é importante dizer, essas tentativas todas de diminuir a importação de energia da Rússia tiveram um impacto menos agressivo para a economia russa do que se esperava, segundo também a Agência Internacional de Energia. Isso porque houve um redirecionamento das exportações que vinham aqui para a Europa, iam para os Estados Unidos, iam para o Japão, acabaram redirecionando para países como Índia, China e Turquia. Então, claro que a Rússia teve perdas econômicas, mas menores do que havia sido previsto. Até com vocês.